MÚSICA Vai ir não Opa, começou Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal Para o Gabi Se inscreva nesse canal, preciso de mais inscritos Clica em joinha, deixa o seu gostei, deixa o seu gostei Consegui mais inscritos Ferrou, velho, só ferrou Que pinta o meu cabelo numa cozinha bem diferente Só ferrou aqui, velho Que pariu O que? Alô Alô, o que tá acontecendo, gente? Meu Deus Alô, time Time Vamos ver esse aqui Que pariu, velho Não tema, estou a caminho Eu sou top Que pariu, velho Vem pra cá Vem pro mato Porra, mano Eu tenho que fazer meu sapo correndo Que ela pode estar me invadindo Ela pode estar me invadindo lá, velho Eu já perdi tempo indo, tá ligado? Eu já perdi muito tempo já indo lá na jungle dela A bot lane Acabou Acabou Ai, que tortura, gente Ai, que tortura, gente Beleza O bom é que as skills do Garen Reseta auto ataque, velho Na moral Já tá feito aqui Ela vai fazer os dois aronguejos, viu, velho Ela vai fazer os dois aronguejos Não tem o que eu fa... não tem o que eu possa fazer, tá ligado? Opa 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 Hum... Só o parma Vamos ver se dá Ai, caralho O cara tá nível 1 lá E os outros nível 4, tá ligado? O cara é nível 1 E os malucos nível 4 Puta que pariu, velho Bom, o Viego gancou ali, tá ligado? Se o Viego gancou Quer dizer que o aronguejo aqui não foi feito Vou aproveitar pra fazer Feito Beleza, pelo menos o arongo eu peguei Eu não fiquei muito atrás dele não Ele deu um gank que não resultou em nada, tá ligado? Um gank que não resultou em nada Beleza Talvez Eu poderia gankar lá Boa! O mid... o mid tá foda Ary gastou flash Beleza Cadê a Irelia? Cadê a Irelia? Nossa, a Irelia tá agressivando ali, velho Tá quase morto ali o... o jovem Beleza Beleza Eu vou dar B Viego vai morrer Viego vai morrer Viego vai morrer Viego vai morrer Olha Olha esse cara, velho Ô, louco, mano Que bicho que corre, velho Alô Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Calma Será cobrado? Meu Deus Será cobrado Cacete Cacete Eu não acredito nisso, velho É, a bot lane tá fraca e... Não tem muito o que fazer, tá ligado? Se a bot lane tá fraca Tchau Não tem muito o que fazer, mano Tem 9, ok? Não vou dividir XP lá não, velho Eu não visitarei Não tem o que fazer, mano Eles tão fracos, velho Eles estão fracos, não tem o que fazer Não vai no CG Tô fraco Calma Deixa eu ver esse aqui Ó, meu blue tá aqui Calma aí, calma aí Temos R Essa porcaria desse time tá chato, viu doido Tá botando cocô em tudo, velho Calma aí Meu brutinho evoluiu Acho que agora dá Acho que dá pra dar ali na botlane ali, viu, velho Deixa eu ver como é que tá o EZ Mano, o EZ tá fraco, velho Tá low E tá com nível baixo, tá ligado Boa, Irelia Hum Uh Uh, o DG é nosso, velho Pera aí Pera aí que o DG é nosso Calma aí Bora, 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 bora Fizeram ar alto Nossa Mano, o cara morreu de novo ali, velho Beleza Uh Uh Aguenta aí, aguenta aí que nós vamos cobrar É nóis Nós vamos cobrar isso aqui tudo, velho Não se mata, já já pegamos o time É isso aí, velho É isso aí, é isso aí Pegaramos Pegaramos o time Alô Alô Aê Tava esperando essas galinhas nascidas Na moral Não sei cadê o... O Vigo Você 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 Venha tudo Deixa eu ver o que eu posso fazer O Vigo O Vigo pode estar O Vigo pode estar em qualquer lugar, doido Na moral O bicho nojento esse cara, viu, velho Preciso achar o Vigo, doido Na moral Deixa eu ver Mano, o Vigo vai cobrar ela, velho Com certeza Tá ligado? Calma aí Deixa eu ver como é que tá a Ari A Ari gastou R É nóis Será cobrada Beleza Uh Isso aí Hum Red do Vigo Red do Vigo Tem Red do Vigo Aqui, velho Ó Beleza Eu acho que eu não vou lá no time Porque eu tô sem nada pra atacar nele, tá ligado? Hum Será que eu pego ele, velho? Sua torre foi destruída Eu estou pronto Gastou Flash É isso aí Tinha gastou Flash Agora eu faço meu Blue O Bot Pro DG Meu Deus Ai, o Echo doido, velho Ndg Bora pegar esse aqui E... Tô indo DG Não A Morgan vai morrer Meu Deus do céu Meu Deus Será que dá pra eu fazer a aplicação ali na... Na minha... Na mulher, velho Eu acho que não, viu Cadê ela? Deu ruim Deu ruim Não sei se eu te amo Ou se eu não te quero Quero mais Mano, a Irelia tá arrebentando o time, velho E isso, pelo menos, ela tá Arrebentando Eu acho que eles estão indo lá pro Aralto, velho Estão Aralto Alô Tô indo Nossa, a Irelia é louca, velho A Irelia é louca Louca, 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 louca Matou E... E... É nóis Uh A Ary tá lá no mid Alô É a cu Alô, eco Eco O que tá acontecendo aqui, caralho O que tá acontecendo aqui, caralho Beleza É isso Sai daí, pô Caralho, o cara vai sair ali, velho Alô Por que eu não consegui entrar ali, velho No portal, doido Putz, eu tenho que fazer ali a topside Antes que o Viego robe, velho Antes que o Viego robe Eu tenho que fazer ali a topside Na moral Deixa eu ver Não, Morgana tá de boa ali Morganis tá de boa Fez da... Meu Deus do céu Deixa eu ver Não dá EFF É isso Dragão X-Tec Tô indo Bora lá Pegar você E você E... Você Relaxa Botlane Insuportável Vai jogar o jogo todo Vai descer E super chato Viego Viego, você não é um cara legal Pra cobrar o... Brigarão Brigaram lá No time deles Alô Alô Eu vou aqui, eu não quero saber Não quero saber de brincadeira Agora é no time Cadê o time? Alô, time Alô Missão Uhul Alô Alô, time Caralho Caralho Aguenta aí Beleza Agora vamos dar B Comprar a curaça do defunto Daria pra comprar a dançarina também Deixa eu ver o que eles estão fazendo lá Roubo de vida E AP E tem nego com corta cura Vamos comprar Isso aqui Pra gente já começar a fazer A força da natureza Força da natureza AP Cara, eu não sei se eu vou fazer Força da natureza não Mano, acho que eu vou fazer Placa gargolítica mesmo Beleza Alô Alô Não, não vai matar Não vai matar meu time não Doido Maluco Ó o O time lá Mete no louco Alô Dá ali Fazer aqui as galinhas Alô Tem alguém aqui Não temo Estou a caminho Pela causa Caiu aí Medo É o primeiro É o primeiro Carnaval Atacar Atacar É o primeiro É o primeiro A vitória nos aguarda Vou dar seu coração E aí e aí é aí não é a esperança e o mal já terá vestido e aí meu Deus Meu Deus do céu, bora lá no vivo Deixa eu ver isso aqui Meu Deus, mano, 8 barra 0 já Beleza Alô Dá pra eu levar esta torre aqui, doido Na moral, hein Ninguém vai vir defender isso aqui, não Com certeza Tem um DG ali Mas eu... Alô Vazei Vazei, filho Só vazei Vou dar B, vou ir pro DG lá Vou pegar você Bora lá A gente DG Alma Bora lá Tô chegando Boa O invocador saiu do jogo Iuuu Neve quitou, véi O cara do time quitou, doido O cara do time quitou Alô Cadê ela? Justiça Justiça Ó o Black Star Line lá Alô Viego Calma aí Calma aí Beleza Tá nascendo um Red ali, véi O Red dele tá nascendo, tá ligado? Eu vou vender essa Pink aqui E vou pegar Pega isso aqui A pessoa Que tem elo alto falando isso Ai, Ari Que isso? Tá falando isso porque tu perdeu Que isso, gente? Brigaram lá no time deles Alô Deixa eu ver isso aqui Diego Ela estava roubando o seu Blue Eu que salvei Eu liberarei a investida Eu liberarei a investida E aí 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 e eu não sou e nós sente Bora ver se... Mano, eu acho que eu vou, véi. Placa Gargolítica. Eu sou um Garen. Eu sou um Garen, o boneco mais fraco pro jogo. Eu sou um Garen, o boneco mais fraco pro jogo. É, um aliado, um foi eliminado. Qual é, cara? Qual é, cara? Isso aí é pra iragem? Você queria fazer... Fazer isso... Isso comigo. GG aqui, ó. Pô, pior que os cara vai dar GG lá, véi. Ó o IZ. GG. Tem que ter paciência, eu não te mato nem rezando. Que isso, mano. IZ bot. Joguei com uma mão. Meu Deus do céu, que isso, véi. Que isso, joguei com uma mão. Beleza. Não pode usar o que você não tem? Caraca. Que isso, gente? Os caras tão pistola. Os caras tão pistola. O que você tá fazendo com a outra mão? Barão, véi. Barão pra nós ganhar, pô. Alô. Cadê o time? O time tá... O timo... Tá ali no mid, véi. Ó o Diego como é que tá. Tá digitando, véi. Ele tá digitando. Tenho certeza que ele tá digitando. Tchau. Deixa eu correr daqui. Por pressão no... No top. Tô louco pra caralho, véi. Tô louco. Pô, mas eu tô forte, viu? Doido. Na moral, véi. Eu tô forte, mano. Na moral. Eu vou lá. Eu vou lá, véi. Alô. 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 Ah, o cara vai dar GG aqui, véi. O cara vai dar GG aí, doido. Não, não. Peraí. Meus caras... Os caras vão dar GG, doido. Ó lá, véi. Carai, véi. Tem... Time de Diff. Só ganhou porque tem time mó ganhante. Digo mesmo. Tchau, tchau.